Se você usa ou quer usar o Instagram como estratégia para atrair clientes e gerar negócios para sua empresa, você precisa fazer no seu Instagram uma biografia de qualidade. E é isso que nós vamos falar nesse vídeo. A biografia é a primeira coisa que o usuário vê quando acessa o perfil no Instagram. Então, ali é a primeira impressão que ele vai ter de você ou da sua empresa. Por isso você precisa ter uma biografia de qualidade para conseguir causar uma boa impressão e, consequentemente, ganhar confiança e gerar negócios. Nesse vídeo eu separei algumas dicas que vão te ajudar a criar uma biografia top para o seu Instagram. Se interessou? Então chega a mais. Fala, galera. Beleza? Eu sou o Darlan Evandro e seja bem-vindo para mais um vídeo. Nesse vídeo nós vamos falar sobre como criar uma biografia para o seu Instagram com o objetivo de atrair a atenção das pessoas, gerar confiança e, consequentemente, trazer oportunidades de negócios para você. Se você quiser aprender mais sobre marketing digital e redes sociais, eu te convido a se inscrever aqui no canal. Meu objetivo por aqui é compartilhar dicas e ferramentas descomplicadas sobre marketing digital para que você mesmo consiga aplicar aí no seu negócio. Então, vamos lá. A biografia possui um espaço de 150 caracteres onde você pode escrever o que você quiser. Não existe uma regra fixa sobre o que você deve escrever. Pessoas que têm um perfil pessoal colocam lá a sua idade, o que gostam de fazer nas horas de lazer, alguma frase motivacional, entre outras coisas. Eu mesmo, um tempo atrás, a minha bio tinha, era mais ou menos assim, falava a cidade que eu morava, o que eu fazia. Era bem simples, na verdade, a minha descrição. Mas aí eu comecei a analisar e vi que eu poderia maximizar muito meus resultados com o Instagram. E se você também quer fazer isso, eu tenho certeza que essas dicas vão te ajudar. Essa que está aparecendo aqui na tela é o meu perfil. Então, o que o Instagram, basicamente, mostra de informação? A foto principal, nome de usuário, a categoria que você selecionou e o espaço ali de 150 caracteres que você pode escrever o que você quiser ali. também tem o recurso de um link, apenas um link. Então, é muito importante que você saiba muito bem aproveitar esse espaço. A minha primeira dica é que você pense nas coisas mais importantes que a sua empresa ou marca tem ou oferece. Aqui no meu exemplo eu coloco o seguinte, 152 mil inscritos no YouTube. Ou seja, a primeira coisa que eu quero transmitir quando a pessoa ver esse número é a autoridade. Eu quero que a pessoa acesse minha bio e pense o seguinte, nossa, o cara tem 150 mil inscritos. Pelo menos o conteúdo dele deve ser bom. Ou então eu poderia pôr algo do tipo assim, aprenda marketing digital de forma descomplicada. Enfim, algo nesse sentido. Daí você precisa avaliar o que a sua empresa poderia pôr nessa linha para chamar a atenção do visitante. Daí, continuando, a pessoa vai para a próxima linha. Conteúdos gratuitos sobre redes sociais e marketing digital. Então, ela já faz uma ligação com a outra. Canal do YouTube mais conteúdos gratuitos sobre marketing digital e redes sociais. Pronto, ela já sabe praticamente o que eu faço, o que eu ofereço. E o bacana aqui é que eu já utilizo duas palavras-chave relacionadas ao meu negócio, que são redes sociais e marketing digital. digital. É muito importante que você coloque palavras-chave relacionadas ao seu negócio aqui na biografia. No meu caso, são essas duas as palavras. A terceira linha, basicamente, eu coloco uma necessidade do meu cliente, algo que ele vai encontrar aqui no meu perfil, que são dicas de como ele pode crescer a empresa dele através do marketing digital. digital. Bem simples e direto. E logo abaixo eu coloco um link onde ele tem mais informações sobre mim. Repare que eu divido as informações em blocos. Eu não coloco todas elas misturadas. Até porque quando o texto tem quebras de linha fica mais fácil para as pessoas lerem. Visualmente fica mais bacana. Então, a segunda dica é faça a quebra de linha, separe as principais informações em tópicos e de forma resumida. Inclusive, eu gosto de acrescentar esses ícones no início para a pessoa entender que ali é o começo de um novo tópico. Então, você pode pegar ícone relacionado à frase que você está colocando e daí você coloca um ícone bonitinho para fazer essa pontuação. Vamos pegar aqui um outro exemplo do Instagram do Pedro da Beg. A biografia dele segue mais ou menos nessa ideia que eu acabei de compartilhar. Tem uma frase de impacto falando o quê? Aqui ele fala, ajudo mais de 7 mil lojistas a venderem mais com o site profissional. E a outra informação é dicas gratuitas para bombar as vendas online. E logo abaixo um link para mais informações. Então, uma biografia seguindo mais ou menos nesse mesmo estilo, frase de impacto, o que você faz e um link para mais informações. Um outro exemplo bem bacana é o da Camila Porto. Ela também tem uma frase de impacto, que no caso é marketing digital para pequenas empresas. Tem duas hashtags que é marketing digital e mídias sociais e uma chamada para ação bem direto para o link da bio dela, que é o seguinte. Se está chegando agora, comece por aqui. E daí está o link onde você pode encontrar mais informações sobre ela, sobre os produtos, cursos, enfim. Eu poderia citar mais exemplos, mas eu acredito que já deu para contextualizar bem legal. E depois que eu fiz esses ajustes simples na minha bio, colocar informação de impacto, falar o que eu faço e colocar uma chamada para ação para o link da bio, eu consegui ter mais engajamento, as pessoas clicavam mais no meu link, então elas começaram a me conhecer melhor, conhecer meus produtos, meus conteúdos. Então, avalie qual chamada, qual frase impactante você poderia criar. Se você é um restaurante, uma lanchonete, advogada, nutricionista, que tipo de frase você poderia usar. Isso vai te ajudar muito na hora de criar a sua bio. Agora, uma última dica e não menos importante é o seu link da biografia. Qual link você vai inserir? Do seu site, da sua página do Facebook, do seu WhatsApp? Não existe melhor ou pior opção. A melhor é a que tem mais relação com o seu negócio, com a sua forma de vender. Se você vende por WhatsApp, a melhor opção pode ser um link direto para o seu WhatsApp. Se você centraliza tudo no seu site, o link do seu site pode ser a melhor opção. E se você quiser inserir mais de um link, também é possível. Existem ferramentas que você pode fazer isso de forma rápida e prática. Aqui no meu perfil eu uso uma ferramenta chamada linklist.bio, mas existem outras, como é o caso da Linktree, que eu já postei um vídeo aqui no canal. Inclusive, eu vou deixar o link aparecendo aqui na tela. Vou deixar o link aqui na descrição do vídeo também. Então, as possibilidades são diversas, mas é muito importante que você tenha estratégia nessa divulgação de links. Não adianta você fazer todo o trabalho de chamar a atenção da pessoa, transmitir sua mensagem, mas na hora dos links você coloca vários links. A pessoa não sabe o que fazer, em qual clicar. Beleza? Então, preste bastante atenção nisso. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostarem, não se esquece de deixar o like aqui no vídeo. Isso ajuda muito o canal a crescer. Se inscreva no canal também. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho